Hoje nós vamos fazer um projeto muito, muito lindo, muito, muito maravilhoso Eu estava querendo há bastante tempo fazer essa cabeceira Então hoje eu vou desenvolver junto com vocês Essa cabeceira linda e maravilhosa E também tem um revestimento para cama que fica igual Se você já viu em algum lugar essas camas que são camas e cabeceiras iguais E que custam uma fortuna Hoje você pode customizar a sua cama Se for cama box, igualzinha as camas que tem por aí em revistas de decorações Para o projeto dar certo e ficar lindo, a gente tem que ter material de qualidade Então o tecido que eu vou utilizar que vai fazer a minha cabeceira ficar linda e charmosa É o tecido Europa, que é um jacar E você encontra ele lá na Willer K Tecidos Esse tecido tem várias vantagens Primeiro lugar preço, qualidade e depois, gente, ele tem 2,80m de largura Isso aí ajuda bastante quando a gente vai fazer um projeto grande Você economiza na hora de comprar Então vocês vão ver como é fácil aí para fazer esse projeto de cabeceira E também o revestimento da cama box Eu vou deixar no box de descrição o link dos tecidos que eu utilizei E também vou deixar o link lá da loja Willer K Tecidos Para vocês escolherem um tecido bem lindo para fazer uma cabeceira Não precisa ser o mesmo tecido que eu estou utilizando Porque lá tem uma variedade imensa de tecidos para você escolher Com preços bem diferenciados que cabem perfeitamente aí no seu bolso Vamos começar pela cabeceira Eu vou forrar este lambri de pinos Porque foi o item mais em conta que eu encontrei para fazer a minha cabeceira Você pode usar também aquele de PVC se tiver mais barato aí na sua cidade Eu comprei este aqui que ele tem 2,70m de comprimento E parti ao meio, então eu fiquei com 1,35m aqui de altura Este lambri tem 12cm de largura e eu vou usar 18 pedaços O que eu vou colocar entre o tecido e a madeira vai ser esta manta acrílica Esta aqui é a média e eu vou usar ela dupla É só forrar com cola quente Eu deixo 1cm mais ou menos aqui na ponta de manta sobrando Que é para quando eu dobrar Aí a gente ter aqui uma parte fofinha e não ficar parecendo a madeira Aí o tecido, gente, tem que ser o suficiente para você virar e colar nas laterais O melhor jeito que eu encontrei de forrar foi colar na parte de cima e na parte de baixo Aí eu espicho bem o tecido, o máximo que eu conseguir E depois só venho colando as laterais A manta acrílica para mim, aqui na minha cidade, é muito mais em conta E o efeito que eu quero ficou perfeito Se você quiser fazer com espuma, pode fazer com aquela bem fininha E aí Então a primeira peça já está forrada Eu vou fazer 6 peças inteiras forradas Para colocar 3 em cada lateral Porque não tem necessidade de forrar toda a madeira Você vai gastar bastante tecido sem necessidade As demais peças eu forrei até a altura da cama Cama e colchão vai dar mais ou menos aqui assim Você não precisa forrar todos Vou colocar as inteiras nas extremidades E essas que estão forradas só até essa parte aqui vão no meio Vamos lá montar a cabeceira A fixação das peças na minha cabeceira eu vou fazer com cola quente e cola branca Vou usar a cola quente para ajudar a fixar até a cola branca secar Vou fixar na parede com parafusos Como eu sempre faço as minhas cabeceiras Coloco um arame atrás Fixo nas extremidades com parafuso E penduro na parede Vamos láoms E pendureza E pendura E pendura E pendura E pendura E pendura Se inscreva. Agora eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer o revestimento da nossa cama. Então, gente, eu tenho aqui a parte do pé da cama, porque eu achei melhor dividir essas costuras que são feitas aqui pra formar esses gominhos. No tecido inteiro eu não tenho como fazer na minha máquina, que é doméstica, e ia ficar também torto de tanto eu ficar puxando. Então, eu achei melhor fazer laterais e o pé da cama separado, depois eu emendo. A minha cama tem 35 centímetros de altura. Eu tenho aqui 40 de altura deste tecido, do nosso tecido maravilhoso. E de forro eu tô usando este tecido azul marim, que é o América Florence, que também você encontra lá na Willer K, com preço super, super acessível. E aí, gente, para o pé da minha cama, que a minha cama tem 1,70 de largura, eu deixei aqui com 1,75. Depois que eu amendei o forro com a parte do tecido, eu coloquei essa barrinha aqui, esse viezinho, que é pra colocar o elástico. É a mesma coisa que depois eu vou fazer aqui na parte de baixo, ó. Já tá aqui prontinho, passei no overlock. E aí, depois que eu fizer as costuras, eu vou pôr este daqui embaixo. Ele tinha 8 centímetros dobrado, assim fica com 4. Aqui também vai manta, aqui eu coloquei uma camada um pouquinho mais grossinha, botei com 3 camadas. E aí, a mesma coisa, se quiser usar aquela espuma bem fininha, a mais fininha de todas, você também pode utilizar no lugar da manta. Depois eu coloquei a madeira sobre o tecido pra eu ter uma medida exata, mesmo eu sabendo que era 12, mas ficou bem melhor de riscar. E eu risquei com giz azul aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas é onde eu vou ter que fazer as costuras. E depois que tiver tudo costuradinho, aí eu vou lá no overlock passar aqui embaixo pra ficar retinho e depois eu prego aqui o nosso viés. E aí Tchau, tchau. Agora que estamos com as partes prontas, tanto as laterais quanto a parte dos pés da cama é só em emendagem. Quando for passar o elástico eu vou ter que pular aqui, né, sair fora, entrar de novo, mas eu preferi assim, porque senão eu teria que fazer uma tira muito extensa, mas você pode fazer assim se você quiser. Depois que a gente emendou as três partes, que são laterais e a parte dos pés da cama, eu costurei nas duas extremidades estas argolinhas. Ao invés de colocar elástico aqui dentro do viés, eu coloquei este cordão, que eu vou puxar lá na cabeceira e vou fazer amarrações nessas argolas aqui. Vai até a outra extremidade, volta aqui de novo. Olha só, gente, como ficou lindo o nosso projeto! A minha cabeceira, a cama, agora tá tudo arrumadinho. Como vocês puderam ver, esse tecido ali é lindo, maravilhoso. Esses arabescos fizeram toda a diferença, mas ele não interfere em nada na decoração. Ficou super neutro e muito, muito lindo. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto, que eu amei demais fazer aqui junto com vocês. A cabeceira e a minha cama, que ficaram simplesmente maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho